Olá pessoas maravilindas! Estou aqui pintando aqui, ó. Gente, esse cômodo é um cômodo que minha mãe me deu, estão vendo aí, ó. Minha casa só era dois cômodos, minha mãe me deu esse cômodinho e aqui eu vou fazer meu quarto, gente. Eu tô pintando, ó. Aqui é a parede onde minha mãe fechou da casa dela, que ela me deu o cômodo, gente. Porque minha casa só é dois cômodos e não tava dando pra menina, né? Minha mãe não tinha um cantinho da menina, ela me deu esse quarto aqui, eu vou fazer esse quarto, eu vou fazer o meu quarto e aonde tá minha cama, eu vou fazer a cama das meninas. Gente, olha, olha o antes e o depois. Eu já tô aqui pintando numa animação bem grande. Vamos ver como vai ficar, gente, ó. Vem aqui, dá um giro no quarto antes. E depois eu vou mostrar pra vocês o depois, gente. Manda animações aí positivas, porque eu vou precisar. Beleza, fica com Deus.